Deus a Deus, que agora nós estamos de cima, Deus. Graças a Deus. Tá chegando aí o calçamento? Tá chegando o calçamento. Pensa numa coisa muito legal aqui pra gente. Então, até que eu vou fazer uma série, acho que agora em 10 anos, eu não sei o que eu vou fazer. Só que sabe é Deus. Precisava desse calçamento? Demais, é. Antes do calçamento, era sufoco, é aquilo que a senhora falava? Parecia tanta coisa aqui nessa rua, é, né, que você fez. Que coisa, que coisa é? Cobra. Agora só tem só uma cadeça só. É, né? Só. Cobra de duas cabeças. Sumiu, né? É. Diz que é rua São Francisco aqui? É, rua São Francisco. É? É. Né? Porque é muito mata aqui, Dom Maria? Demais, temos bastante mata. Quando chovia era lama? É, lama horrível, era... Ah, disse, era de bolo. Sujeira. Sujeira, eu tinha até medo de minha casa aí dessa, de água abaixo, mas sempre deu. Agora a senhora tá alegre em dezembro pra fazer uma seresta. Tô convocada, só quem sabe é Deus. O pessoal do bairro aqui tá fazendo seresta, festa pra comemorar, né? Eu podia pedir a chuva, né? Pedir chuva pra ver as coisas. Tá seca demais, né? Tá seca demais, Zé Neto, e as coisas tudo se acabando, Zé Neto, as coisas uma carestina. E todo mundo liso. Todo mundo liso. Sem dinheiro. Liso pra não pagar o que der, mas pra beber e cachaça só o que tem. Pregunta, Maria. Aqui eu trunco cada tapa veca só vezes, Zé Neto. É? Tapa veca dos caras bebês. De vez em quando dá um lençozinho. Um lençozinho. É, mas daqui é que o lado eu gosto. É, Dô Maria? Demais. Sim. Daqui é que o lado eu gosto, eu tenho um lençozinho. A senhora gosta de tirar um lençozinho. Um tiro a gosto com quem? Um triplo de porco, um triplo de criação. Eu tenho um grande amigo, o Zé Floreno que vem deixar. É, né? Toda sexta-feira ele vai deixar o quadro pra mim. Toda sexta-feira. Bom, aí a senhora vai, quando te passar o calçamento que tá ali na sua no posto. É que vai ser bom. A senhora vai comemorar muito. Se Deus quiser. Tá certo. Não te fico assim, terminou, terminou. Acho que eu vou até lhe chamar as panas bebê com a cervejinha à mão, né? Geladinha, né? Geladinha, pois é. É isso aí, meu marido. Pois é. E fazer aquela celestinha no final do ano. Não sei, Deus é quem sabe, né? Tá com esse pensamento. É, você tem esse pensamento, só quem sabe é Deus. Tudo bem, pois. Se meu dinheiro sair, por que os enércitos ou você pode fazer o enércitos? Eu tomei um prejuízo tão grande aqui com meu dinheiro. Levou um tombo? Demais. Foi mesmo? Porque até o fórum, meu grande amigo, o filho do Lealzinho, ele é advogado. Tá ajudando a senhora? Tá me ajudando, graças a Deus. O que foi? Desconto na conta? Dez mil reais no meu dinheiro. Fizeram um empréstimo? Fizeram um empréstimo. Não sabia, damarinha? Quatorze empréstimos que saíram no meu dinheiro. Foi mesmo? Quatorze empréstimos. A senhora quase caiu pra trás quando você disse. Passou mal. Não, eu não passei mal não, você lembra? Eu fui lá em Vales, passarei dos meses de pia, que tarde.